Yozaunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero fazer uma revelação pra vocês de algo que vai mudar bastante nas próximas semanas ou talvez nos próximos meses aqui no Laboratório. E eu vou aproveitar que a gente, tipo, tá numa baixa hardcore aqui no YouTube, né? Não sei o que que tá acontecendo, mas o Laboratório tá perdendo cada vez mais visualização. Talvez seja o tema do League of Legends, talvez seja porque eu passei o mês inteiro aí doente e não consegui produzir direito. Talvez seja porque vocês não gostem mais de mim, mas de qualquer maneira eu sei que você que tá assistindo esse vídeo aqui se importa, porque se você clicou nesse vídeo, você deve estar curioso pra saber a boa notícia da vez, né? Então vamos lá. O que que aconteceu? Finalmente, clã, eu vou ter a minha casa própria. Isso vai se tornar uma realidade pra mim, finalmente. E, mano, cara, eu tô muito feliz de poder finalmente ter uma casa própria e o principal de tudo, né? Vou estar me mudando nas próximas semanas e vou estar fazendo um estúdio próprio. Por que que eu decidi comprar uma casa, né? Eu decidi comprar minha casa própria principalmente pelo motivo de que as coisas estão ficando cada vez mais caras, cada vez mais difíceis, né? E a gente não sabe como é que vai ser ano que vem. Recentemente a gente teve um aumento. Quem tem aluguel sabe, né? Que foi um aumento absurdo de aluguel e tals. No meu caso aqui, a gente conversou com a senhoria, né? A dona da casa, e ela resolveu simplesmente deixar passar nesse caso. Mas mesmo assim, fica sempre aquele medo, né? De aumentar 50%. Imagina, você tá pagando um valor e de repente você vai pagar 50% mais simplesmente porque o governo fez alguma mudança, sabe? E isso acontece, infelizmente. E o preço das coisas tá cada vez mais caro, então a tendência é que fique cada vez mais distante esse sonho de ter uma casa própria, né? Eu sempre tive o sonho de ter uma casa própria. Não sei se você sabe, mas tipo assim, eu me sustento 100% pelo laboratório, 100% e eu me construí também 100% pelo laboratório. Antes de ter o laboratório, não tinha praticamente nada. Vim aqui pro Rio de Janeiro zerado, zerado. Com uma mão, como o pessoal falava lá no interior, com uma mão na frente e uma mão atrás, basicamente. E o laboratório me trouxe tudo isso. Vocês me trouxeram tudo isso, sabe? E hoje, finalmente, eu vou ter a minha casa própria. Eu vou poder construir as coisas que eu quiser. Eu sempre quis, sabe, por exemplo, fazer uma parede especial, fazer um lugar especial pra fazer vídeo, fazer umas mudanças especiais. Tem um estúdio especial, sabe? Mas eu nunca pude. Por quê? Porque, enfim, por mais que eu faça mudanças aqui, por mais que eu coloque espuma na parede aqui e tal, isso não é meu, entendeu? Eu não posso fazer uma reforma na casa, não posso mudar esse chão, caso eu queira, sabe? E isso tudo sempre me deixou meio limitado, sabe? Porque eu sempre quis fazer coisas mais legais. Por exemplo, sabe uma coisa que eu gostaria muito de fazer? É melhorar a iluminação. A iluminação aqui, pra mim, não tá perfeita. Pra você, talvez, não importe, mas pra mim não tá perfeita. Pra mim, a iluminação tá ruim. Eu queria ter uma iluminação melhor, queria deixar mais escuro o quarto, sabe? Sei lá, pintar de preto as paredes, sabe? Isso é impensável numa casa que você não é dono dela, né? Tipo, você não pode pintar a parede preta, senão você vai se ferrar depois pra tirar. E outra coisa também, tipo, queria poder, sei lá, ter um estúdio fixo do laboratório, sabe? Eu vou poder fazer isso separado da casa, sabe? Eu vou poder colocar no segundo andar ou alguma coisa assim, sabe? E fora o fato de você ter essa estabilidade, que o YouTube não dá, né? Como você tá vendo, agora o YouTube tá em baixa, né? Tá numa baixa hardcore, porque talvez Liga Fulai já esteja numa baixa hardcore. Talvez seja a culpa minha, talvez seja a culpa da Rachel, talvez seja os dois. Como eu disse, passei o mês inteiro doente, com dor de garganta, tossindo. E, putz, mano, foi foda, mano. Não conseguia produzir conteúdo direito. E isso, com certeza, afetou. Esse mês de junho foi um dos piores meses da história do laboratório. Mas o mês de julho, agora, eu vou tentar pegar aqui no volante e acelerar aqui. E vamos seguir, vamos tentar, sabe? Eu sei lá como é que vai ser, mas eu vou tentar entregar o máximo de conteúdo divertido, diferente pra vocês e vou fazer vídeos mais editados, vou tentar fazer coisas mais elaboradas, vou tentar postar uns shorts por dia aqui no canal, trazendo informações e coisas diferentes. E espero que seja um mês legal. Espero que, por mais que a gente esteja com todos esses problemas em relação ao evento aí, que vai ter, que seja um evento bom, que a gente se divirta bastante. E seja o que Deus quiser, basicamente, né? E eu vou, agora, poder ter a estabilidade de morar na minha própria casa. E poder saber que eu não vou, por exemplo, perder o meu canal amanhã e perder tudo, sabe? Já pensou? Sempre fica esse medo. Esse medo é um medo muito frequente, na verdade. De você perder o seu sustento do dia pra noite. Seja porque você tomou chatobando o YouTube. Seja porque Liga Fulagens acabou. Ou seja simplesmente porque as coisas mudaram. Uma coisa que me dá um pouco de satisfação é saber que, por exemplo, eu consegui erguer o canal do Laboratório nas costas, assim, tipo, sem nenhum tipo de divulgação externa, sem nada, só eu mesmo. Peguei aqui e criei tudo isso, construí isso tudo, né? Obviamente com a ajuda de algumas pessoas que estiveram comigo durante essa jornada. Mas eu sempre dirigi tudo isso. E depois criei o canal do Professor Dac. E o canal do Professor Dac tá crescendo pra caramba também. Hoje em dia ele tem se tornado, pra você ter ideia, uma parte bem considerável da minha receita mensal. E, poxa, mano, é muito realizante. É muito bom saber disso, sabe? É muito bom saber que não foi por sorte que a gente chegou aqui, sabe? E, infelizmente, né? Cada vez tá mais difícil criar conteúdo na internet. Cada vez tá mais difícil a gente ganhar dinheiro na internet. E a gente até fica pensando, como é que será que vai ser daqui a um ano? Será que a gente vai estar aqui ainda? Eu espero que sim, porque é o meu sonho e é o que eu gosto de fazer. Eu tenho prazer. Esse é o melhor momento do dia, sabe? É sentar aqui, escrever um roteiro, fazer um vídeo, editar e saber que vocês estão gostando. E vocês riram com uma piada, com alguma coisa. Essa é a minha maior satisfação em relação a fazer isso tudo aqui. E eu tô no lugar certo. Então, vou continuar. E agora, finalmente, na minha casa própria. Bom, essa é a novidade em breve que eu tava querendo revelar pra vocês há muito tempo. Só que eu não pude revelar, porque é muita burocracia. E eu pensei, vai que dá alguma merda no meio do percurso, né? E, poxa, mano, vocês não têm noção da burocracia que é você fazer todos os trâmites pra você ter a sua própria casa. Vocês não têm ideia da quantidade de coisa que eu tive que pagar e das coisas que eu tive que ver e das coisas que eu tive que assinar. E dos contextos que eu tive que mexer e de advogado e de um monte de frescura. É muita coisa. Graças a Deus, João de Senza, um grande salve aí. Ajudou bastante aí em relação. João que tem ajudado bastante há muito tempo. Já tenho conversado com ele já, acho que faz uns dois anos, talvez. Ou até mais. E ele me apoiou muito nessa jornada aí. Deu uma segurança muito grande. E eu tô muito feliz de, poxa, poder estar finalmente revelando isso pra vocês, né? Que, como eu disse, não queria ter feito o vídeo antes e falar, pô, galera, deu ruim lá, sabe? Os caras pegaram e negaram não sei o quê. Ou deu ruim aqui, não sei o quê lá e tal. E vai ser aqui mesmo aonde eu já tô morando, né? Eu moro no Rio de Janeiro, vou continuar morando no Rio de Janeiro. Talvez fosse melhor ter ido pro interior, porque o interior é muito mais barato, né? Poderia ter comprado uma mansão, imagina, uma mansão lá na... Sei lá, mano, longe pra caramba. Tipo, num lugar, talvez, onde eu tivesse que comprar a internet do Elon Musk pra funcionar as coisas da pessoa. Mas eu acho que morar na capital tem um bom positivo, né? Que você tem tudo perto, né? Por exemplo, você pode ir no banco e ter um banco a cada esquina. Não é um banco por cidade, né? Porque na minha cidade era um banco só que tinha. Não tinha dois bancos. Aqui não, aqui tem um banco por esquina no Rio de Janeiro. Então, facilita bastante nesse aspecto. Você não tem que ficar passando tanto tempo nas filhas. Não tem que ter tanta dor de cabeça com essas coisas. Na minha opinião, vai ser melhor. E a melhor parte é simplesmente ter essa estabilidade. Mas enfim, só queria trazer isso pra vocês. Tô muito feliz. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ter me apoiado, feito eu chegar até aqui. Principalmente os membros do laboratório. E a gente se vê depois.